Na hora da leitura, a mediação promove um encontro afetivo e faz um bem coletivo. A hora da leitura tem minutos cativantes de interação entre pessoas, páginas, palavras e sorrisos. A leitura pode realizar sonhos. Ler ativa o imaginário e lugar com atividade e imaginação é um lugar de livros. Mediar uma história é mergulhar num mar bem profundo e proporcionar uma viagem pelo mundo. Oi, eu sou a Cris Mazota, ilustradora de O Menino e o Vento, escrito pela Regina Machado. Vou contar um trechinho para você. Depois de dar uma olhada geral para todos os lados, o menino falou. Nossa, não tem ninguém aqui para me dizer que lugar é esse? Foi então que ele ouviu uma voz bem redonda e rouca. Como não tem ninguém? E eu, por acaso, não sou alguém? Quem foi que falou? Perguntou o menino, olhando bem em todas as direções. Eu? Quem mais poderia ser? Mas não estou vendo você. Presta atenção. Tem certeza que está sozinho aqui? Tenho, claro. O pato está vazio. Só eu e o cavalo amarelo, por sinal muito engraçado, nunca tinha visto um dessa cor. Muito prazer. Engraçado é a vovózinha. Se você quer saber onde vai parar essa história, pede para alguém contar para você. O tempo ganha um significado especial quando é navegado pelas histórias dos livros. Eu acho que a literatura é uma forma de apresentar o mundo, né? De apresentar um pouco da experiência humana por meio da arte. E para as crianças, quando as crianças chegam no mundo, a gente quer apresentar esse mundo para elas dizer, olha, esse mundo que você está chegando também tem palavras. E as palavras, na minha opinião, são um importante instrumento, um presente para a gente dar para as crianças desde cedo. De costura, toque de atabaque ou mesmo badaluakê. Durante muitos anos eu viajei para vários lugares do Brasil, trabalhando com mediadores de leitura em projetos de formação de leitores. E dessa minha experiência eu vi que em alguns lugares tinha livro, tinha leitores e não tinha leitura. Muitas vezes as pessoas tinham dúvidas em relação ao que fazer com esse livro. Mas aí eu fui estudar sobre como formar mediadores também. E fui vendo o quanto a gente precisa escolher livros que potencializem boas conversas em torno da leitura, em torno da experiência de mundo. Quem anda sempre de cabeça cheia tem grande chance de viver parado. Eu gosto porque a minha mãe conhece histórias, porque eu adoro histórias. Eu, minha mãe, invento um monte de histórias. Caraminholas! Eu escolho ler quando eu tenho vontade de ler, para que esse momento seja um momento de fato de conexão e de encontro entre a gente. Eu gosto que ela leia, que eu fico com vontade de saber a história. E aí ela, às vezes, vai lá e lê para a gente. Sonhos na mente, histórias na rotina e livros na bagagem. Meu nome é Estília Inês de Assis. Atualmente, estou na coordenação aqui da instituição, Sei Josefa Lopes. Se a gente não começa a desenvolver esse hábito, principalmente da leitura, desde a criança pequena, ela não vai ser um hábito leitor. As atividades desenvolvidas em sala, nós trabalhamos muito a leitura coletiva, que proporciona a interação da criança uma com a outra. Nós tivemos a oportunidade de mostrar para as famílias como que a gente poderia desenvolver, não só aqui na unidade, mas também em casa. Que a criança tinha a oportunidade de levar aquele livro para casa e contar a história para a família. Da forma que a gente trabalhou em sala de aula, eles repassavam isso para a família em casa. Acredito, assim, fielmente que a leitura é o caminho de oportunidade, de ampliar horizontes, ampliar vocabulário, ampliar qualidade de vida. Lugar de livros. A cada página marcada, uma memória para a vida. Realização, TV Cultura e Itaú Social.